A cantora Simária, ex-dupla Simone Simária, levou as coisas de Deus de qualquer maneira e está sofrendo as consequências, porque não há um único indivíduo no mundo que possa fazer chacota escárnio de Deus e permanecer impune. Até mesmo entre os cristãos, algumas pessoas têm a crença que Deus é um Deus puramente amor e não aflige ninguém, não castiga ninguém. No entanto, é importante lembrar que Deus de fato é amor, mas também é um fogo consumidor, como está registrado em Deuteronômio 4, versículo 24. E nesse período final, enquanto a Igreja de Cristo ainda está na Terra, a humanidade está cada vez mais zombando de Deus e do Senhor Jesus. E o que é pior? Estão ridicularizando os dons espirituais. Muitas personalidades famosas têm zombado dos dons de línguas e estão experimentando consequências desfavoráveis em suas vidas. Simária, ex-dupla Simone Simária, protagonizou um episódio lamentável ao zombar dos dons do Espírito Santo. E o que Deus fez? Deus desceu ela até o pó. Simária foi cobrada e castigada por Deus ao vivo, diante de todo o Brasil. E eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Olha, não sai daí porque o assunto é forte. Eu volto logo após a vinheta. Sejam bem-vindos a este canal. A sua presença é muito importante e valiosa aqui. É um prazer ter você, ter todos vocês aqui. Eu fico extremamente feliz quando vocês interagem aqui com o canal, compartilhando o conteúdo com outras pessoas. Toda essa interação faz com que o YouTube perceba que os meus vídeos são relevantes e passa assim a recomendar o meu conteúdo para mais pessoas. E para continuar essa corrente do bem, continue compartilhando, deixe o like, inscreva-se no canal caso ainda não seja um inscrito ou uma inscrita, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você receber avisos diários sobre todos os novos vídeos postados aqui no canal. E aquele recado importantíssimo que pode mudar a sua vida. Você que nesse momento está desempregado ou desempregada e precisa aumentar a sua renda mensal, faturar uma grana a mais por mês, aumentar o seu salário, está sendo desenvolvido aqui na internet uma nova forma de trabalho online feita somente uma horinha por dia com um celular. Isso está mudando a vida financeira de muita gente e pode mudar a sua vida também. Tem pessoas tirando até 500 reais por dia e eu sou prova disso, eu sou testemunha e eu posso provar. Se você quiser saber como começar a trabalhar hoje mesmo e ganhar um dinheirinho a mais para ajudar a sua família ou aumentar a sua renda mensal, fica até o final desse vídeo que eu vou te dar todas as dicas. De acordo com a palavra de Deus, Deus promete retribuir a cada um indivíduo de acordo com as suas ações. Entre a vasta multidão de descrentes que escarnecem de Deus, existe um grupo significativo que pertence à esfera artística que faz um Barias com a santidade divina. Muitos deles acabaram enfrentando graves consequências por suas atitudes, cada um tendo que arcar com as repercussões de suas próprias ações. E hoje eu quero abordar um caso que aconteceu ao vivo diante das câmeras em um estádio, a vergonha que a Simária passou e muitos estão dizendo que é a mão de Deus castigando ela. A Simária, que é ex-integrante da dupla Simone e Simária, onde junto com a sua irmã, a Simone, desfrutaram de grande fama, poder e glamour. No auge dela, a Simária fez uma brincadeira com o mundo espiritual que culminou em um final de carreira extremamente negativo na vida dela. Diferentemente da sua irmã Simone, que se aproximou de Deus e tem desfrutado de experiências espirituais maravilhosas, o Senhor Jesus tem feito coisas maravilhosas com ela e ela tem compartilhado isso nas redes sociais. Porém, lamentavelmente, a Simária trilhou um caminho diferente da sua irmã Simone. Antes da fama, a Simária frequentava igrejas pentecostais ao lado de Simone e ela estava familiarizada com a maneira dos cultos fervorosos e cheios da manifestação de línguas estranhas. E ela compreendia a importância e a seriedade dessas práticas pentecostais, já que ambas foram criadas nessa esfera, nesse ambiente cristão e conheceram as manifestações espirituais. Entretanto, houve um episódio que marcou a separação da dupla Simone e Simária. Durante uma apresentação ao vivo no programa The Voice da Rede Globo, após a performance de um candidato do programa, a Simária ficou extremamente empolgada e, infelizmente, a sua empolgação a levou a ultrapassar os limites e fazer uma brincadeira inadequada. Ela imitou de forma constrangedora um crente pentecostal falando em línguas, o que deixou até o apresentador André Marques visivelmente desconfortável e sem palavras diante da situação. Veja... Mesmo que Simária afirme que a sua atitude foi apenas uma brincadeira inofensiva, é importante reconhecer que não se deve brincar com os assuntos relacionados ao mundo espiritual. A Bíblia nos adverte claramente que Deus não é alvo de zombarias e que colheremos tudo aquilo que plantarmos. Infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu com Simária. Simária enfrentou uma série de consequências negativas após esse lamentável episódio do entendimento entre ela e a sua irmã. Isso ficou evidente em uma situação transmitida nacionalmente durante a gravação do programa do Ratinho, como muitos já devem ter testemunhado. E após diversos desentendimentos em entrevistas e shows da dupla, a separação oficialmente de Simária e Simária foi anunciada. E em uma palestra, Simária chegou até a admitir que a fama e o sucesso subiram à sua cabeça e que isso pode ter contribuído para as dificuldades que ela tem enfrentado atualmente. Sendo uma artista famosa e ter passado por situações nos últimos tempos super malucas, vendo o meu nome na boca do povo, porque normalmente o sucesso sobe à cabeça e você fica meio despirocado. O sucesso é como a fama, não é nem o sucesso, a fama. A fama é traiçoeira. Você pode até dormir com ela, mas você não pode. Enquanto Simone está alcançando o grande sucesso em carreira solo, Simária está visivelmente com dificuldades em seguir adiante na sua carreira. Até hoje ela tenta se reinventar, investir em carreira solo, mas ela tem enfrentado desafios em sua trajetória. Será a mão de Deus pesando sobre ela? Tem um vídeo recente agora, dessa semana, Simária passando vergonha ao vivo em um evento beneficente, e muitos internautas cristãos estão atribuindo esse vexame com a cobrança e o castigo de Deus sobre ela. Veja essas imagens. com você. Está comigo, não quero advogado, quero... com você. Vocês estão mole, de novo, joga a mão para cima, levanta gente, levanta gente, levanta gente, levanta gente, levanta Brasília, levanta Brasília, todo mundo de um lado para o outro. não quero advogado, quero regime fechado. E aí, galera, vamos botar para lascada nesse jogo, meus irmãos! Uh! Gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Demorei um pouquinho para chegar, porque eu estava conversando com o Ronaldinho Gaúcho, ele está lá dentro, a gente estava falando o quanto é importante ajudar, ajudar todas as pessoas Embora não podemos afirmar com clareza que Simari está sendo castigada pela sua brincadeira com os dons de novas línguas, não sabemos se isso é a causa definitiva da sua decadência na carreira e até mesmo da sua saúde debilitada, mas é um alerta importante. Nunca devemos menosprezar ou fazer piadas com assuntos relacionados a Deus, mesmo que seja de forma aparentemente inofensiva. O mundo espiritual é uma realidade mais profunda do que nós podemos imaginar. E mexer com ela pode acarretar consequências irreversíveis. A advertência do livro de Gálatas 6, versículo 7 é clara. Não se enganem de Deus, não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também colherá. Então nós devemos ser cautelosos e respeitosos em relação às coisas espirituais, porque as ações têm repercussões que podem ser profundas e duradouras. Para quem brinca e desacredita dos dons de línguas, olha o que a manifestação de novas línguas na boca de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode fazer. O Paulo mostra que quando você fala em línguas, você é curado. A prova diz que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa e foi feita uma experiência. Ele descobriu que quando você fala em línguas, mais de dois minutos, seu sistema imunológico sobe de 35% de línguas. Existe uma área no nosso cérebro que não se ativa por nada, a não ser quando você fala em línguas. Quando essa área é ativada, o cérebro começa a soltar uma secreção e isso cai no nosso sistema imunológico, ele é elétrico. Meu Deus do céu! Quando você fala em línguas, você pode interceder com uma pessoa que você nem conhece de verdade a morte. Quando você fala em um minuto em línguas, pode valer mais do que toda uma vida de oração em português. Os maiores mistérios que eu já ouvi, vem de tanto que eu falei em línguas. O Paulo fala, eu dou graças a Deus, porque eu oro mais em línguas que a todos vocês. O que ele recebeu foi através do antepático e das línguas. Olha, deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você achou desse assunto. Você acha que esse fracasso na carreira da Simária é a mão de Deus castigando ela? Você já teve alguma experiência com os dons de novas línguas? Comente aqui abaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E se esse vídeo te edificou, compartilhe com familiares e amigos nos seus grupos de celular e nas suas redes sociais. Curta esse vídeo deixando o seu like, que é de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. E para você que está em busca de um emprego ou precisa de uma renda extra, e também para aqueles que estão passando o dia inteiro com o celular na mão, conversando no WhatsApp sem ganhar nada, saiba que com esse aparelho dedicado apenas uma hora por dia, você pode ganhar mais do que um salário com carteira assinada. Então se você está só mexendo em celular sem ganhar nada, você está perdendo dinheiro. E para que você saiba usar o celular, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado logo abaixo, para que você possa entrar em contato com o meu amigo e irmão Tom Dimas, que vai te ensinar o passo a passo para você trabalhar no mercado digital de forma totalmente honesta e online. Há alguns meses eu comecei a divulgar esse projeto do Tom Dimas, que tem como objetivo ensinar as pessoas a ganhar um dinheiro na internet. E olha, veja esse material cheio de dicas sólidas para você aprender a fazer uma renda extra. Essas são as dicas do Tom Dimas. Aí está o passo a passo que pode te ensinar a ganhar uma grande quantia em dinheiro por mês. Eu fui conhecer o projeto do Tom Dimas pessoalmente, para garantir que eu não estava oferecendo e promovendo algo ilícito no meu canal. E eu fui até o escritório dele em São Paulo, onde eu vi de perto o seu trabalho. Ele possui uma grande equipe com dezenas de colaboradores prontos para te ajudar e ajudar todos quantos realmente querem mudar a sua vida financeira e trabalhar online. Eu mesmo apliquei as dicas do Tom Dimas e veja só os meus resultados. Pessoal, aqui está a plataforma onde eu recebo as minhas comissões diárias das minhas vendas online. E como sempre eu gosto de mostrar o dia, sábado 3 de agosto de 2024. Olha só, no dia 2 de agosto, que foi ontem, eu faturei R$ 1.344. E hoje, dia 3 de agosto, até esse momento, R$ 192. Então isso aqui é prova de que o mercado digital funciona todos os dias. Eu vendo online e recebo as minhas comissões online. Então eu acho que eu tenho peso e tenho autoridade para afirmar que o mercado digital de vendas online realmente funciona. Todos os dias existem pessoas vendendo e outras pessoas comprando. Está aí as provas, as comissões que eu recebo pelas minhas vendas online. Esse tipo de trabalho oferece a liberdade de você não ficar escravo de patrão, oprimido um dia inteiro, cumprindo horário e por fim não ser valorizado. Eu não sou melhor que ninguém. Se eu conseguir, vocês também podem conseguir. Mas uma coisa é certa. Se você seguir as dicas que o Tom Dimas vai te ensinar e aplicar elas corretamente, você vai ter sucesso. E é preciso fazer do jeito certo para obter os resultados certos. Algumas pessoas vão dizer que isso não funciona, que isso aí é blá 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 de internet. Mas isso não funciona para pessoas que não fizeram da maneira correta. O irmão Tom Dimas já ensinou mais de 300 mil alunos que, assim como eu, aprenderam a ganhar esses valores que eu mostrei na tela. Então, se você quiser transformar a sua vida, a sua realidade financeira e dar uma guinada de 360 graus, entra em contato agora com o Tom Dimas, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e aguarde a resposta dele e da sua equipe. Fique com o recado rápido do Tom Dimas e Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Faz aproximadamente um ano que eu venho falando aqui no canal da possibilidade de você fazer um dinheiro extra trabalhando em casa usando apenas um celular. Olha só quanto essa pessoa faturou usando as dicas do Tom Dimas. Ela fez aqui R$ 1.400,00. Ela foi no mercado fazer uma compra. Nesse caso aqui, o André fez R$ 3.000,00. O Gustavo fez um dinheiro e sacou e mandou o print aqui para mim. A Ingrid também. Essa aqui também fez uma compra. E é o seguinte, eu sou o Tom Dimas, muito prazer, é uma honra ter você aqui no meu escritório. Prazer é meu. Se você hoje quer fazer uma renda extra para poder complementar a renda do celular, é simples. Clica no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar. É simples, é só isso. É isso aí, clica lá que o Tom Dimas vai te ajudar. E aí, clica lá? E aí, clica lá?